Você tem um objetivo, você que é atleta, não importa a modalidade, não importa o seu nível, qual que é o seu momento atual dentro do esporte, da sua modalidade? Principalmente se você quer performar, se você quer subir de nível, ou se você chegou num nível legal e quer se manter, qual que é o seu momento atual? Você precisa analisar tudo o que está acontecendo com você, nos últimos meses, seja as lesões que você teve, se recuperou ou ainda está se recuperando, como que está a sua performance, entender qual que é o momento atual e a partir daí, começar a agregar, corrigir os pontos, ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Quando você começa a entender qual que é o seu momento atual, você começa a pensar, ficar mais claro na sua cabeça, o seu objetivo. Esse objetivo que você quer alcançar, alguém já fez isso? Alguém já alcançou isso que você quer alcançar? Esse nível que você quer ter, conquistar? Outros atletas já fizeram? Você viu que tem outras atletas que já atingiram esse nível, ou até superaram esse nível que você quer atingir? Você pode se modelar nesses atletas, você pode se modelar, não se comparar, mas sim se modelar. Se comparar é muito complicado, sempre vão haver pessoas que estão em um nível maior que a gente, que atingem níveis superiores. Quando você tem uma pessoa para se modelar, é muito mais fácil você ter certeza, você tem a convicção que realmente é possível você atingir o seu objetivo. Quais são os recursos que são necessários para você alcançar o seu objetivo? O que você pode fazer? O que é preciso fazer? Você tem que buscar parcerias, você pode buscar permutas, você pode divulgar marcas, e em cima disso você tem que ver como estão as suas redes sociais. Você investe o que? Só em imagem? Você investe em resultados? Isso é muito importante, a gente acaba conversando com os atletas. Como você vende? Você só vende imagem ou você vende resultados? É importante você vender resultados, você fazer o máximo para ter resultado, performance para associar a imagem de uma empresa com seu nome, e você conseguir recursos para você ir até o seu objetivo. E você precisa ter uma rota para isso tudo. No Côte Esportivo eu tenho ferramentas que dão uma rota para os atletas, eles percebem se o objetivo que ele quer atingir é de curto, médio ou longo prazo. Isso é muito importante, às vezes a gente acha que o nosso objetivo é de curto prazo, e ele é de médio prazo, curto prazo pode ser até um ano, médio prazo pode ser até três anos, longo prazo pode ser de cinco anos para frente. Então você tem que perceber não só que rota que você tem que tomar, mas principalmente quais as ações que você tem que ter, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, quando você tem que fazer, onde, de que maneira, como você vai aplicar, seja treinar mais, seja buscar conhecimento, buscar recursos, parte física, parte de fundamentos. Depois de uma sessão de Côte, você sai com muita coisa para se fazer, você sai motivado, você começa a construir uma ponte para chegar no seu objetivo, você começa a construção dessa ponte para o seu objetivo. Quais habilidades novas são necessárias para você? Seja da parte de fundamentos do seu esporte, você precisa treinar mais? O que? Todo atleta tem partes fortes na sua modalidade, e tem pontos que precisam ser melhorados. Mantenha as suas partes fortes, comece a dar foco, ou dar ênfase, nos pontos que tem que ser melhorados para ter um equilíbrio. Equilíbrio é fundamental para o objetivo ser construído. Não dá para você se agarrar só em um ponto, em dois, três, e deixar outros pontos que são importantes, que você ainda não consegue fazer com competência. Você tem que equilibrar isso, você tem que dar foco nesses pontos. Uma coisa legal que você pode fazer, para você não se desanimar também, você pode dividir em mini-metas. Você tem um objetivo maior. Quando você divide por mini-metas, você percebe a sua evolução. Então, eu tenho um objetivo maior, mas qual o primeiro passo que eu preciso dar? Então, quando você atinge esse primeiro passo, você comemora, você se sente muito forte. Qual é o próximo passo? Eu já sei, eu já tenho isso na cabeça. Eu tenho a minha rota. Cada passo eu tenho que atingir em uma época. Na construção da sua ponte, você vai conquistando as etapas. É muito legal. O atleta se sente muito capaz, se sente valorizado. E o processo de coaching ajuda demais o atleta de performance a melhorar.